Bem, meus amigos, vocês têm aí embaixo um artigo do Chico Vigilante, um comentário, né? Tecer qualquer comentário sobre este próprio comentário, sobre esse artigo, seria até uma imprudência de minha parte, devido à grande eficiência do jornalista Chico Vigilante. E vocês até poderiam dizer, cala a boca, Amorim! E por que eu estou dizendo esse termo, cala a boca, Amorim? Porque ontem passou um dos programas mais esperados, que inclusive eu já tinha colocado aqui desde o dia 9 de 6. Há quase quatro meses atrás, né? Eu já tinha colocado que esse programa iria para o ar. Um dos programas mais engraçados e inteligentes da televisão brasileira foi ontem, no domingo, ao ar. Pena que, como eu disse, no dia 9 de 6, se eu havia tecido o comentário. E feito aí, vocês podem procurar, que vocês vão achar, tem até o link aí, embaixo. E o elenco é fabuloso, né? Pena, como eu estava dizendo, que está meio desatualizado, né? Ainda vieram falar sobre o texto automático, que está no absurdo, sobre o Feliciano, desgraçadamente sobre o Feliciano, né? Mas tudo bem. Mas vamos voltar ao Chico Vigilante. O Chico Vigilante é um trecho, ele diz o seguinte, vocês vão ler aí embaixo. Todos sabemos que a mídia contemporânea não é isenta. É um poder político e financeiro, usado para influenciar eleições e manipular a economia. Em muitos casos, é também utilizar solenemente para denigrir a imagem de autoridades e cidadãos honestos que se negam a cometer atos ilícitos, de interessantes da mídia e ter representantes seus. Resumo. É uma guerra suja, onde na maioria das vezes, quem sai perdendo é o cidadão e a sociedade. Certíssimo o Chico Vigilante. Mas, ele diz aqui, todos sabemos que a mídia contemporânea não é isenta. Eu diria, Chico, que parte da mídia contemporânea não é isenta, né? Amorim sangue novo, sem medo da vergonha.